Amigos do Esporte, muito boa noite. Está no ar Esporte na TV, o nosso encontro diário aqui na Vale TV. A partir de agora, vamos falar em esporte, o que se faz sempre aqui no Esporte na TV. É de segunda a sexta, estamos aqui falando de esporte. Semana, vamos dizer, tranquila, porque os campeonatos já todos se encerraram. Ontem tivemos a premiação do Campeonato Brasileiro. E, lógico, sempre a gente acaba contestando, porque alguns me mandaram as mensagens aqui, que eu passei o ano todo dizendo que o Luan era o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. E, na minha opinião, eu continuo achando que sim, em atividade no país, para mim, o Luan é o melhor jogador. Ele teve a infelicidade, se machucou, ficou muitos jogos fora, e foi o diferencial do Grêmio na Copa Libertadores. Tanto é que foi escolhido o melhor jogador da Libertadores de 2017. Não sou eu que dou o prêmio, sim, a Comebol. E ela escolheu, e eu acho que eles têm mais cacifto que eu. Então, aqui, não escolheram ele. E, naquela seleção do Campeonato Brasileiro, a imprensa do Brasil resolveu escolher dois jogadores do Grêmio, assim, que estão aí nesta seleção. O Jeromel, o Pedro Jeromel, o zagueiro do Grêmio, e Arthur. E, inclusive, o Arthur não foi nem escolhido como uma revelação do campeonato. E, lógico, eles fizeram uma composição, por exemplo, que tinha dois centroavantes, ou melhor, dois goleadores, eles tiveram que botar os dois goleadores. O Jô, que eu, na verdade, não vi o Jô como goleador, sim, está lá o número de gols, mas não vi ele, assim, como fundamental para o Corinthians. Mas, o pessoal que vota, achou. E aí tiveram que botar o dourado também do Fluminense, porque também foi goleador, de repente, se não bota, o goleador não está lá, né? Então, eles tiveram que fazer uma seleção, então, com dois centroavantes. É difícil escalar um centroavante, né? E aí, você ter dois centroavantes, e nem atacante. Então, tinha dois. Vamos lá, essa seleção foi boa. Mas, que bom que encerrou, está lá na... O Grêmio teve três jogadores também, como o... O troféu de prata, né? O bola de prata, como eles chamam. Então, mas eu achei injustiça, por exemplo, o Kahneman. Para mim, o Kahneman é jogador de qualquer seleção. Mas, hoje, nós não vamos falar em futebol. Nós vamos falar, sim, em futebol do Esporte Clube Novo Hamburgo, que está montando uma equipe sensacional, né? Está com... O Marte está borbulhando, o Departamento Social também. Estão aí com 500 e poucos sócios. Eu acho que está na hora da comunidade poder abraçar esse clube, que é o atual campeão brasileiro. Está no ranking do Nacional, está em 96. Olha só. Então, tem 95 equipes só na frente do Novo Hamburgo. Novo Hamburgo vai disputar a Copa do Brasil, esse ano. Vai disputar a Recopa, vai disputar o Campeonato Gaúcho, vai disputar o Campeonato Série D. Então, muitas competições, o time está sendo montado assim, com um baita de um time. E, também, o social do clube, o ano passado, escolheu a Musa, e esse ano vai ter Musa já também. Por isso que eu estou recebendo o Daniel, que é do Marte, né? Está aqui. E, hoje, nesse momento, tem reunião no clube. Por isso que muitos não puderam estar aqui. Mas o Daniel está aqui representando. E, do lado, tem uma moça aqui, né? Que veio representar o clube. O que será que ela está fazendo aqui? Daqui a pouquinho, nós vamos ficar sabendo disso. Não é isso, Daniel? Boa noite. Isso aí. Boa noite, Valdir. Boa noite, pessoal que está em casa acompanhando. Boa noite, Marley, também. Então, a satisfação está aqui falando sobre o evento, que é a Musa do Noia, e sobre o Esporte Clube Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, que eu falei, né? O atual campeão gaúcho está em palco em contrário, né? E, no próximo dia 18, começa o pessoal. O Novo Hamburgo, essa vez, é a vidraça. Todo mundo querendo quebrar a vidraça, né? E, todo mundo querendo fazer. O Novo Hamburgo vai ter que ter muito cuidado. Mas, eu vi que manteve a condição técnica. Está trazendo jogadores, assim, a dedo. Alguns jogadores que já fizeram parte aqui vão voltar, estão fazendo parte, estão sendo reforçados. O Departamento de Futebol, através do Everton Cury, está trabalhando mesmo, né? Então, a comunidade, nesse momento, tem que fazer. O que o Marques está, realmente, ainda bolando, assim, nesse começo? Vamos fazer, assim, no final de temporada, mas já começo de ano de 2018, Daniel? É, a gente está preparando várias situações aqui para o torcedor, né? O pessoal que mora em Novo Hamburgo, aqui na região, né? A gente está lançando, em seguida, aí, uma nova campanha de sócios, né? Com outro mote, né? Que a gente está para divulgar em seguida. Então, é uma surpresa aí para a torcida também. A gente já lançou o selo nas redes sociais do clube, né? Então, os planos continuam os mesmos, tem bastante diversidade para cada um se enquadrar no seu estilo, né? A questão de valores, que partem de R$ 10,00 mensal, né? No sócio popular, a gente tem o sócio estudante, né? Que custa R$ 15,00 mensal. Temos o sócio família, que custa R$ 25,00 por titular e R$ 15,00 por dependente. A gente tem o sócio torcedor, que é o tradicional, que é R$ 30,00 mensal. Temos o sócio conselheiro de R$ 100,00. Temos o sócio pet também, que é um plano diferenciado que poucos clubes do Brasil têm esse plano aí, né? Que é para a questão de mostrar o bicho de estimação também. Pode o bicho de estimação no dia de jogo, é isso? Não, não, ele não vai ali, mas ele vai mostrar o bichinho, né? Que ele gosta, muitas vezes até veste com as cores do clube também, né? Bom, assim ó, sem ser muito didático, mas rapidamente tu falou aí no mínimo 5, 6 categorias. Isso. O sócio, aquele normal, torcedor, esse que é o de R$ 30,00. Isso. Ele paga R$ 30,00, o que ele tem direito? De ir nos jogos sem pagar ingressos? Isso, então ele vai ganhar uma carteirinha, né? Então, a carteirinha dá direito a ele chegar na bilheteria e retirar o seu ingresso e não paga a entrada, né? Não paga a entrada, tem desconto no... Isso, nós temos uma rede de vantagem com certeza. Ele ganha o desconto para botar o carro no estacionamento? Não, não, aí o estacionamento é a parte. É a parte, tá. Isso, o conselheiro ele tem direito ao estacionamento. O que ele ganha, então? Vai ser o ingresso e vai ter os descontos quando ele adquirir produtos do clube. Isso, ele vai ter, então, 10% de desconto nos produtos oferecidos oficiais do clube. Ele vai ter uma rede em que a gente tem 70 estabelecimentos comerciais que oferecem descontos que variam de 3% a 50%. Então, ele apresenta carteirinha e eles estão concentrados na cidade de Novo Hamburgo. Então, tem bastante vantagem em que o sócio utilizando essa, se for aumentando o comércio local, muitas vezes o desconto que ele ganha é superior à mensalidade mensal que ele paga. Ele vai diluir, então, a mensalidade. O sócio-família, o que é o sócio-família? Você despaga um, daí os outros pagam menos? Isso, então, a gente até está fazendo uma reformulação nesse plano, mas, então, até agora, como está vigente, é R$25,00 para o titular, o dependente vale, então, o cônjuge, ou a esposa, ou o marido, e filhos até 18 anos. Até 18 anos. E esse, aí, cada um, o titular paga R$25,00, e cada dependente paga R$15,00. 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 Independente, todos, então, até 18 anos. Isso, vale só dois dependentes. Ah, só dois dependentes. Dois dependentes, isso. Se eu tiver a esposa e mais quatro filhos, vai só? É, só dois aí. Só dois, a esposa e mais um. Correto. E as outras modalidades, tu disse? Tem sócio-conselheiro, estudante. O conselheiro é o que tem o ingresso, tem direito a opinar e tem o estacionamento. Isso, ele participa de votações, decisões do clube, né? Tá. O sócio, qual é a outra categoria que você falou? Sócio-estudante. Estudante, que ele tem que comprovar que é estudante. Isso. Na rede municipal, estadual. Isso, ele traz a carteirinha de estudante, o comprovante de matrícula. Ele paga, então, meio do torcedor, que é R$30,00, ele paga R$15,00. Isso, mas ele vai olhar o mês inteiro com aquele valor de R$15,00, né? R$15,00, ele vai ter direito, então, aos ingressos de R$15,00. Todos os jogos que estiver no estádio, o do Vale vai assistir. Qual é a outra categoria? Temos o sócio pet também. O pet que a pessoa vai associar o seu bicho de estimação, quanto é o isso? R$60,00. R$60,00? Isso. Quer dizer, ele vai ter o ingresso dele como torcedor e mais poder mostrar o animal dele, isso? Isso. E os R$60,00, ele é uma taxa anual, não é mensal daí. Ah, sim, é uma taxa... Anual. Anual. Isso. Mas ele tem direito aos ingressos ou não tem direito? Não, o sócio pet, na verdade, ele é simbólico. A gente vai ter uma... Ele vai ganhar uma carteirinha com o nome do animal de estimação e o nome do proprietário. Então, ele vai participar também de sorteios de brindes, que a gente está fechando algumas parcerias no ramo dos pets também. e vai ter a aparição lá nas redes sociais do clube como animal de estimação. Bom, e qual é... Deixamos alguma fora aí? Tem o empresário? Temos sócio empresa, né? Que são três categorias. Categoria ouro, né? R$500,00 por mês. Categoria prata, R$400,00. E isso, o que ele tem direito? 20 ingressos. 20 ingressos cada jogo. Isso, para distribuir entre funcionários ou clientes da empresa, né? Bom, 20 ingressos, R$500,00 vai custar R$25,00 cada ingresso. Na verdade, para o jogo, mais ou menos, custou nesse galchão R$30,00, né? Tá, não, pois é, mas custou R$30,00, mas para ele vai custar R$25,00. Isso, isso. Se ele vai pagar R$500,00, tem direito a R$20,00. Mas ele tem uma baita vantagem, por exemplo, na final do galchão custou R$100,00, né? Cada ingresso. E na prata? Prata é R$400,00, né? 17 ingressos. 17 ganha 3 ingressos. Isso, e na bronze é 15 ingressos, R$300,00. R$300,00. Isso. Muito bem. Mais alguma coisa do marketing? Ou produtos aí, além das camisas? O Novo Hamburgo fez uma camisa especial para o Tito. O que mais o Novo Hamburgo está pensando, assim, de produtos? Que as pessoas vêm e perguntam onde é que eu encontro produtos do Novo Hamburgo? Eu sempre digo, lá no estado, na lojinha. O que o produto tem hoje? Ele tem cuia? Nós temos cuia, nós temos a camiseta, nós temos caneca, então nós temos boné, nós temos chaveiro também e temos alguns produtos que a gente comercializa por e-commerce, por internet, através de parceiros também. Também. E, inclusive, nós estamos fechando outras parcerias para ampliar essa gama de produtos. Muito bem. Mais alguma coisa do marketing para informar? Isso, nós temos agora, então, aproveitando o momento, no próximo dia 18, a gente está fazendo lá no e-fashion outlet, novamente, o lançamento do novo uniforme, 2018. que é a parceria com a Dresch, continua sendo a nossa fornecedora de material esportivo. Pedro, eu não sei se está na hora, é que eu quero deixar, o que essa jovem está fazendo no programa, aí é a sensação, o pessoal deve estar perguntando, quer saber, nós já estamos na hora dos nossos apoiadores, então vamos ao nosso apoiador, depois o Daniel vai apresentar essa jovem, o que ela está fazendo, porque tem uma coisa muito importante que o Departamento Social está fazendo, o lado social do clube tem que movimentar, fica muito mais bonito, muito mais interessante, e traz mais gente para o clube. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti